Ai, não peça a mim, glória a Deus, caminhando eu vou pra cá não Pega, 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 pega fogo Onde o crente e o exército põe o pé Pega, 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 pega fogo Rola no céu de praga, para não cair da fé Se Jesus vim, essa agora, você sempre vai ficar Sem falar do outro, lá no céu não vai entrar Seu dia de conserto, vamos todos nos acertar Se Jesus é bom, é bom, ele vai nos perdoar Pega, 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 pega fogo Onde o exército põe o pé Pega, 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 pega fogo Rola no céu de praga, para não cair da fé Se Jesus vim, essa agora, você sempre vai ficar Sem falar do outro, lá no céu não vai entrar Seu dia de conserto, vamos todos nos acertar Se Jesus é bom, é bom, ele vai nos perdoar Quando o meu Tarebe, eu já sabia Quando o meu Tarebe, eu já sabia Ele não já queria saber Onde ele, porque ele já sabia Ele não me dizava, queria saber O meu amor do céu, ele dizia O meu amor do céu, ele dizia Eu vejo as margens da minha parede Porque eu tive medo de me condenar Agora eu tenho Jesus no meu coração E o nadão não pode mais roubar E lá no ar do céu, uma coroa preparada por Jesus E lá no ar mais no dia, acabou essa treba Vou viver na luz E lá no ar do céu, uma coroa preparada por Jesus E lá no ar mais no dia, acabou essa treba Vou viver na luz E lá no ar do céu, uma coroa preparada por Jesus E lá no ar do céu, uma coroa preparada por Jesus